Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente aqui o Battlefield 1 aqui, conquista, vamos dar uma jogadinha de sniper aqui, uma concentrada, vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó, já entrei com a partida rodando, eita, não acertou, né, opa, no pé, será, ajudamos, não matamos, mas ajudando, né, é o que interessa, aqui ó, avistei, mas não matei, vamos ver se tem que entrar pra esquerda, tem que tomar cuidado, né, finalmente tem, né, ó, tô vendo, mas, ó lá, eu acho que ele também me viu, hein, eu acho, opa, uma munição aqui, ó, opa, ele tinha me visto mesmo, tomei, ele tinha me visto mesmo, time tá em peso, quer saber, eu vou pegar um assalto e vou junto, ué, nasceu lá longe, estamos perdendo o objetivo Charlie, estamos perdendo o Charlie, Ah, mentira, ah, cara, caminhãozinho, não acredito, será que dá tempo pra eu nascer, ainda nascer? Dá, dá tempo, eu vou passei, eu vou passei, perdi uma D também, time, agora vai, depois eu vou tentar lá pegar E a F, o caminhãozinho ali, tia, ó, a, pula, ah, cara, que isso? o que que é isso, meu? ah, tá, vamos lá pra D, opa, Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal também, opa, meu Deus do céu, o que que foi aquilo? não é possível, trazendo aqui pra vocês, mais um gameplay aqui novamente, Battlefield 1 aqui, nesse no meio da trocação aqui, pega, pega, pá, aqui estamos aqui, fazendo uma conquista aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, está meio que, está meio que, está meio que parado, as equipes aqui, enfim, então vamos embora, vamos lá na B, estou tomando a B, a B que nós vai então, só nunca pode, só nunca pode, não é fácil, estamos perdendo o objetivo bravo, o bravo, o bravo, no caminhãozinho, fívio, ah, já vi, porque, é, 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 vixi, eu vou lá pra aí, ó, como é que está pra lá, gente, vamos embora lá, vamos ver, vamos ver, vamos, vamos pra lá, tá fumaça, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não para não, avança, 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 veja um médico, um inimigo, não vai dar pra lançar, não vai dar pra lançar mais também não, vou dar a volta, não vai virar aí, ai, de onde foi isso, ah, não acredito que tem um sniper lá atrás, chefe, tá lá na A, tá lá na A, ah, sem vergonha, pega esse cara, pega ele, estamos perdendo o objetivo alfa, que que, porra, nem vi da onde veio, estamos perdendo o objetivo alfa, estamos perdendo, quer dizer, quem safado aqui, ó, tá aqui ó, nossa, então, tem mais, um rodou, ué, só tinha um, que, não, não, Olha os snipers Vamos morrer outra vez que não Vamos embora Tem mais ninguém aqui parece Então vamos embora Agora a questão é lá em cima Vamos ver se a gente corre mais né não Vamos Perdemos ai também Não sei É a cavalaria inimiga sem dúvida Posso ver um cavaleiro inimigo Estou conseguindo avançar aqui hein Boa 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 Morri Mas deu pra pegar uns ali Vamos Ué, pegaram a B ali também Putz Olho vivo Batedor inimigo avistado Ah, maldito Se matou Se matou Se matou Hum Perdemos o objetivo Go Tomamos o objetivo Grave Tá indo pra cá no final Não Mede inimigo avista Há um engordaçado de inimigo a caminho Ah Suar também Gente Ai 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 Beleza, é nosso Vai ser nosso Vamos aqui então Tomamos aquele ali Tomamos o objetivo Foxtrot Um engordaçado do inimigo chegou Olha, olha Ele me acertou Olha, mas tá tudo Praticamente é tudo nosso Mas ó Também chegou um engordaçado deles Agora é hora deles chegar perto Enfim Infelizmente agora é a hora Pra eles Tá posicionado aqui na D, né Nossa senhora Impressionante Impressionante Olha isso O cara vem mirado O cara vem Eu tô mirado E mesmo assim Ele consegue Como é que pode Vou tentar nascer aqui ó Vamos meu filho Perdemos o objetivo Cuidado Pulei, pulei Estamos perdendo o objetivo Bravo Pelo amor de Deus Será que não tem ninguém aqui na Bravo Pra não ter nenhum Então o que que tá os dois barcos do time lá atrás Se escondendo Pô time, não Tem que tá aqui ó No apoio Na luta Você vai caçar os inimigos No meio da fumaça Você morre Faz parte Mas faz parte Posso ver a cavalaria inimiga Lançando granada Lançando granada Metralhadora Uma das deles Viu pelo menos, né Aí, ó Pelo menos a granada explodiu ali, né Pelo menos ela explodiu ali Ah não Mentira Mentira que não vai perder a E Tamo quase perdendo uma E Não, a F tá em perigo ali ó Ah não Achei maria Cara se salvou porque pegou o sentinela ali Lança a chama Se não, filho Se não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não deixa eles tomarem isso aqui Foi difícil pegar isso aqui Nós não podemos perder fácil assim Faltou morrer Ele estava pra cá Deve estar mais aqui Vou dar essa volta aqui Se encontrar, beleza Se encontrar A gente vê o que faz Sabia Sua e eu vou embora já era vambora eu vou lá passei aí lá em cima né e vai devagar por aqui vamos para a E ó a C está tombando a C isso mesmo tem algum esquadrão lá não tem não então nós nascemos na B a gente pula para a C vamos lá que não dá certo a gente tenta segurar avançar para avistar o médico não sou médico né isso pegando tomamos o objetivo de arco só dá uma segurada aqui e captura esse maldito objetivo vambora 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 vula opa acabou é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui beleza quem gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha com os amigos beleza é isso aí time valeu falou fui vai vou